Esse colecionador dropou ontem uma faca Blue Gen Top 1 do mundo. Essa faca que tá aqui na minha mão é a skin que ele acaba de dropar, e na moral, isso é algo histórico. Eu não sei a última vez que alguém dropou essa faca aqui, que é a Nomad Casey Harden Top 1. Mas eu tenho que dizer que essa faca aqui, em específico, é espetacular. Tanto o playside quanto o backside dessa Nomad tem uma quantidade muito grande de azul, cara. É sensacional essa skin aqui. E bom, acabei de mandar uma solicitação e ser aceito aqui na Steam por esse player de CS que tem apenas 162 horas de game. E no inventário dele, galera, acabou de aparecer na database de skins de CS. Essa Nomad aí que a gente acabou de ver, tá? Eu vi uma postagem no Twitter e não consegui acreditar que é uma nova Nomad Top 1 do mundo. Esse pattern 577 é literalmente o melhor pattern possível para a Nomad Casey Harden. E ela veio em uma condição muito boa com float minimalware. Nunca foi dropada nenhuma Nomad Casey Harden com esse pattern 577 em Factory New. Então, na teoria, o melhor que se teve até hoje realmente é minimalware. E essa tá entre as melhores Nomads do mundo agora. Na database, a gente vê que foram abertas até hoje oito Nomads, tá? Foram três fios de tetas, que valem um pouquinho a menos. E cinco em minimalware, só que uma dessas tá em stat track, tá? A que acabou de ser aberta é a quinta melhor do mundo com float 0.14. Só que o que eu achei doideira é que na mesma semana, tá? Em uma semana, duas melhores facas do mundo com o melhor pattern foram dropadas, tá? Aconteceu o drop dessa Karambiche 387 há exatamente uma semana atrás, né? Essa 0.32. Ó, literalmente sete dias atrás aqui na data base, a Top 5. E agora, novamente, a Top 5 float da melhor Nomad possível, né? A Nomad 577 acaba de ser dropada. Mano, que absurdo. Eu acho que ele não se deu conta ainda, mas ele acaba de dropar uma faca que vale no mínimo 50 mil dólares. E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E essa faca no CS2 promete demais, porque ela tá sensacional, cara. Pra mim, a Nomad, a Karambiche, a Skeleton são, assim, as melhores Blue Jams do CS. Vai continuar assim no CS2, é claro. Essa Nomad que ele acabou de dropar pode alcançar valores aí perto de 100 mil dólares. Logo no início do lançamento do CS2, eu acredito nisso fortemente. Eu tava vendo uma Nomad Casey Harden Blue Jam pra comprar pro meu inventário, logo depois de eu finalizar ali a transação da 387. E agora que essa nova Nomad foi lançada com o melhor pattern, né? Que é o 577, tô interessado. Vou conversar com esse player de CS que acabou de dropar o item e tentar entender um pouco mais e saber se ele vai ou não vender. O que vocês acharam dessa faca? Na moral, deixa um comentário aí embaixo. Insana a Nomad 577, porque ela tem os dois lados azuis. Isso é um diferencial da faca e realmente é o pattern top 1. Essa faca tem algo especial ainda, que o Simple utilizou uma Nomad 577 por um tempo no seu inventário. Então muitos chamam de Nomad Pattern do Simple. Então, por causa disso, é uma faca mais valorizada. Ela realmente subiu muito de preço enquanto o Simple tava utilizando ela. Não só a Nomad Blue Jam, mas todas as facas Nomad. É o famoso efeito Simple que eu já comentei aqui algumas vezes no canal. Do jeito que as coisas estão indo, quem sabe semana que vem não dropa uma nova faca top 1 e a gente volta aqui pra ver ela. Então é isso. Não esquece de ligar o sininho do canal pra receber meus novos vídeos. É nóis. Falou!